Gostei, tô me sentindo lindão. Olha aqui, sabe quando o cara tá cansado e ele tá lindão? Olha o tamanho desse braço, mano. Olha esse antebraço. Eu não tinha esse antebraço forte dessa forma, não, mano. Acredita que acontece, viu, mano? Olha aqui, mano, o antebraço do cara tá até duro. Sei lá, parece que tem alguém te deixando mais relaxado embaixo da mesa. Legal. Mas que eu tô desanimado do LOL, sempre tentando subir de L. E quando eu chego na portinha, sempre cai o control que feda o jogo todo, ao ponto que não dá pra jogar mais o bagulho. Marlito, mas vai ser assim sempre, mano. A questão é você saber lidar com essa galera aí. Por que que os caras separam o joio do trigo, hein, galera? O joio veio do pão também, não é? Como é que é o esquema? É do pão? Como é que é? O que é joio mesmo? Joio é pique um trigo, mas não é trigo, só que parecido. Interessante, né? Agora vai ter Nila com Soraka, mano. Contra Hell. Ai, ai, que dor. Hell. Meu time não tem engage, tá ligado? Nenhum boneco aqui dá engage. Talvez, ah, o meu AD Carry, né? Mas não é o ideal ele engajar. Caraca, Marquinhos, o mic melhorou 100%. Abri sua live agora e parecia que você tava falando no meu ouvido. Que voz sedosa. Ficou bom, né, Tireles? Ó, o coelho show lá de novo, hein, véi. Tá, eu vou precisar que o meu time warda de novo, hein, galera. Eu vou tampar o mapa de novo, pra deixar uma ward lá na minha jungle. Caralho, embaçado o Hell, né, véi? Ô, moleco, embaçado, cara. Fazer esse aqui só pra farmar gold. Ah, mano, o cara vai guardar minha jungle. Eu não vou poder fazer nada a respeito, véi. Bom, esse Twitch vai gankar cedo, tá ligado, véi? Então, a galera tem que ficar ligada aí. O Eza também deu um molinho. Ah, mas o Eza fez certinho. Vamos flashar, bota fé, véi. Se fosse ele, também não teria flashado ali. Tomou a play, só aceita. E vamos nessa. Ai, não era pra ter dado esse auto-ataque, véi. Acho que eu trolei esse pau-gola em reseta. Vamos ver. Não, 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 please. Ah, obrigado. Lembro de você quando eu tô no plantão. Terminei o namoro. Agora tô sofrendo, arrependido. Com medo de voltar lá atrás. Muito bad. Nada, tem coisa pior, mano. Tem gente aí que tá bem pior, viu, véi? Esse é o de menos. Ixi, mais um solado, véi. Tem gente que perdeu a casa. Tem gente que perdeu o trabalho. Saca? Fique em paz aí. Caramba, véi. Eu terminei o full clear, galera. E meu time já morreu quatro, véi. Aí é duro, não? Vou mostrar pros caras que eu tô roubando o campo. Dá pra daí, vá. Oi. Você acha que sou muito toal jogando arom para prender a fight, tá? Não. Por que que seria, pô? Caraquezinha, você tá vivo, neném? Que isso, baby? Caralhozinha. Quase, véi. Pior que foi quase, véi. Mano, você vai morrer mid, amigo. Deixa eu pingar pro cara. Nossa, véi. Já tem uma área em 2 barra 0. Nível na frente, véi. Bora, bora ir lá, véi. Olha lá. Eu avisei que ele ia morrer, véi. Foi temoso, hein, véi. Caraca, acho que tu trata o fim de namoro como algo muito simples. Mas não é bem assim, amigão. Tem que medir as palavras. Concordo. My bad. Aquela hora eu fui infeliz, véi. Fiz um comentário infeliz. É porque, véi. Quem assiste a live tá ligado. Todo dia essa mensagem chega até mim, tá ligado? Todo dia. Aí eu só quis ser meio grossinho ali. Porque, pô, véi. Vocês me perdoam? Deixa eu ver se vocês liberam o perdão pra mim sim, ô, N. Fui moleque e errei. Mas é que, tipo assim, mano. Eu vejo namoro como essas formas mesmo, mano. De dar errado mesmo, mano. Dar errado. Que aí você vai amadurecendo, vai aprendendo bonitinho. E aí você vai e casa, né? Eu acredito no casamento. Mas os gamers nem curtem casamento. É a minha forma de pensar, tá ligado? Vários gamers aí falam que casamento é furada. Já pra mim não, mano. Já pra mim vai ser, pô, o meu patrimônio principal ali. A família que eu vou criar, véi. Nada, você só falou que o termo de relacionamento não é a pior coisa que pode acontecer? Exato. Foi isso que eu quis dizer. Só que alguns gamers aí... Talvez eles entendiam um pouco errado, né? Mas foi isso mesmo que eu quis dizer. Que nem o fim do mundo. O cara digitou a mensagem como se fosse o fim do mundo. Vem danesinha? Talvez a Ari pode descer. Então eu tenho que ficar de olho nisso, véi. Opa! Que não, baby. Pega lá, Ezinha. Pega lá, pega lá. A Ari tá descendo, minha família. A Ari tá descendo, minha família. O Ezinha tá enrolado, mano. A Ari tá descendo. Tá aqui, Ari. Vai aparecer aqui, ó. A Ari. Bom mesmo, viu, Ari? Bom mesmo. Ó, o Ezinha tá ficando bom de nila, mano. O que aconteceu, véi? Essa nila dele não era assim, não. Caramba, eu tinha a noção do dano do auto-ataque, hein, mano? Já deu o auto-ataque correndo, sabendo que ele ia morrer pra aquele dano. Tchau, obrigado. Bobase. Vambora. Vai ablando aí, hein, galera. Vai ablando. Eu gosto de aprender com vocês. E aí? Dei um beijinho na sua testa. Agora é a sua vez. Já deixa o like aí, campeão. Aproveita, se inscreva e aquele comentário responsa. Ah, eu acho que desfocou, véi. Nem todo mundo está preparado para as circunstâncias do relacionamento. Na moral, existe muita renúncia. Caralho, esse cara ia adulto, hein, mano. Acho que eu vou meter o louco, hein, galera. Se liga. Esse aqui é meter o louco um pouco. Faz aqui, ó. A dica atristana. Aqui, ó, atristana. Isso, garoto. Você entendeu meu ping. Muito obrigado. Quer dar o auto-ataque aqui não, bebê? Achei que você ia fazer isso comigo. O problema não foi nem a atristana, galera. Eu fui inocente, véi. Eu estou contra o coelho. Não podia startar achando que eu não estava sendo visto, não, tá ligado? Eu fui inocente ali. Oi, que que é isso, mano? O meu mid está 0 barra 6, mano. Por quê, cara? A tristana não é um boneco que pula e dificilmente toma gank. Não é, véi, tristana? O meu mid foi top, véi. Caralho, Scumber. Que gameplay, paizão. Que gameplay, Scumber. Sério. Relaxa, Twitch. Fica me focando enquanto o Ezinha mata geral. Fica me focando, é eu, safado. Roubei o quadra. Caralho, Ezinha. Safado. É o Ezinha, né, vida? Vou dar um assim só pra... Caralho, véi. Aulas do Shaquinha, olha lá. Será que ele pegou o coach com o Shaquinha? Entra na mochila legal? Não, vê legal, mano. Quem deixou esse cara forte fui eu, mano. Vê legal aí, ó. Ó, eu tenho nove participações, mano. Vê legal, né? Campamos o bot, early game, pá. Soraquinha também, né, galera? Vamos dar merda pra Soraquinha aí. Deve ter curado o cara tanto ali. E o Twitch foi em Nilba, mano. O Twitch ficou me focando, véi. Talvez se ele focar em Nilba, seria diferente. Talvez, né? Sai pra esparecer, tudo é tão natural. Morre. Vê, flash lá, flash lá, oi. Flash lá, oi. Lá, louco, hein? Essa polêmica foi... Deixa eu sentar direito ali. Depois do comentário da Vi lá, eu tenho que sentar direito. E olha meu mid, hein, galera? O cara tá 0,8. Nós vai dar PDL, Pescara, mano. Isso que é massa. Aí direto, os caras chegam no chat, né? Ô, Marquinha, meu mid, meu AD Carry, fica 0,10. Eu não consigo subir de ela, porque sempre tem um trollzinho. Vê se eu tô arrumando desculpa aqui, véi. Que a Trissana tá fedando. Não tá arrumando desculpa, não, mano. Nós tá assumindo a responsabilidade e tamo caindo pra cima, véi. Aí eu falo pra vocês, mano, todo game, até no Raelo, vai ter troll, vai ter gente fedando. É normal, mano. Às vezes é nóis que feda, né? Normal, faz parte, né? Olha lá, o cara tá fedando e vai dar um jeito de dar PDL pra ele, véi. Esse é o desafio. Eita, morri. Peraí que vai dar merda, já explico. Ah, eu achei que os caras iam pular no Ezinha, véi. Caralho, Ezinha, don't stop, hein, mano? Don't stop, véi. Valeu, Andy Jefferson, 10 meses, pai. Ah, que isso? O cara tá dando bem do meu lado. Ah, louco. Esquece, morri? Vai, ô bombo. Chegou. Cura eu, cura eu. Vai, Ezinha. Caramba, nice zonias, pai. Ih, bobaz, tchau. Relaxa, Trissana. Fica em paz, véi. Só limpa a wave aí, mano. Dinheiro, o importante é saber o que vem primeiro que temos pra hoje. E valeu, Navox. Obrigado pelo sub, viu, fio? Ih, mais um keyword é essa. Tá em choque, periquito. Toma esse perma CC aí, mano. Não adianta nem apertar R. Era pra eu estar lá no mid, galera. Porém, eu acho que o Ezinha lança a braba. Vamos ver. Só mata um, Ezinha. E aí, foi erro meu? Será que era pra eu estar lá no mid? O que vocês acham? Tô com uma leve sensação de que o erro foi meu, véi. Porque quem tá forte é a bot lane, não essa Trissana, saca? Mas, pô, eles foram pegos aqui enquanto nós estávamos na T2, saca? Então, acho que foi só... Sei lá o que foi. Qual o segredo para ser tão jovem e já ser tão sábio? Mano, eu não acho que eu tenho essa tamanha sabedoria, não, saca? Mas é porque eu busco ela, mano. O meu status do WhatsApp, mano, é sabedoria e paciência. Desde quando eu tenho 15 anos, tá ligado, véi? Então, desde os 15 anos, eu procuro sabedoria, véi. Na Bíblia, nos outros, em vocês, nas desgraças ali. Até nas desgraças ali que acontecem. O que já aconteceu até com os meus irmãos, por exemplo, véi. Eu sou o filho caçula e eu ficava observando, mano. A forma que eles reagiam, a forma que eles tratavam, x coisas. Até com meu pai e minha mãe. Ontem eu saí com meu pai e minha mãe. Minha mãe... Aí a mãe foi e soltou assim pro meu... Ó, eu vou contar um caso bem particular, né, mano? Minha mãe foi e soltou assim. Meu pai tava fazendo gracinha com a minha mãe, né? E nós andando junto. Aí, meu pai... Ô, Vini, fica do lado da sua amantão. Dá um... Fica perto ali. Sabe quando você anda com a pessoa abraçadinha? Aí, meu pai queria ficar abraçadinho com a minha mãe. Aí, minha mãe parece que tava meio grilada com ele. E falou... Não, você já me perdeu hoje cedo. Aí, eu... Ih! Aí, eu já falei... Vai, Lu, conta aí. Que que aconteceu hoje cedo? Pra eu aprender e não fazer o mesmo, né? Aí, ela contou lá. Que parece que meu pai foi meio... Grosso com a minha mãe num negócio. Numa resposta. Ele deu uma resposta que não precisava dar essa resposta. Aí, tá vendo, Vini? Aí, eu já... Ó, aí eu já fui absorvendo. Já fui, ó. Beleza, rapaz. Não vou errar com a minha amada, não. Aí, é aquilo, né, mano? Eu vi que ela já... Não! Não vem, não! Não vem, não! Aí, meu pai é todo cheio de graça, assim, né? Não! Não vem, não! Aí, eu não, hein, Caetano? Aí, eu... Vamos lá, velho. Aí, nós cantando. E quanto mais você vai atrás de sabedoria, essas coisas, você percebe que você não sabe de nada, tá ligado? Então, por isso que eu falei. Pô, eu não acho que o Pato tem essas coisas. Porque a tru é que nós não sabemos de nada. Essa é a tru, velho. Saca? E é só buscar, mano. Eu busco nos outros. Igual quando eu vou pra São Paulo, velho. Quando eu vou pra qualquer lugar, qualquer ambiente com pessoas novas, mano. Eu faço isso aqui, ó. Dá uma mamada. Não sei se entendeu, mano. Sugando e coletando informação, saca? Perguntar tudo é roubado. É, mano. Essa é uma das... Ah, mano. Vai perder o jogo, mano? Por eu estar de conversinha, velho. É sério? Eu preciso focar no game, mano? Pô, vou ter que focar, galera. Pera aí, velho. É só falar que eu ia focar no game. Acabou. Nossa, eu podia ter pegado penta, mano. Ah, eu nem vi, velho. Dá pra pegar penta, velho. Fala, Dudo. Segunda do dia. Check. Focamos. Vamos nessa? Tchau. 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 Tchau.